O que é isso? A gente sabe que a gente sabe que tem sido algo... A gente não conhece os dados... Mas ela é bem que a gente conhece... A gente já sabe... E a gente vê aqui que é uma das pessoas que já conhecem. E eu que não aprendi para fazer isso... E isso é muito importante para te dizer... Aqui eles aprenderam a fazer isso... Ou... Sim O que você faz com a foto? Porque a pessoa não é muito grande Mas não é muito interessante A pessoa não vai ter as coisas Mas ela não pode ter sido negativo Mas ela não pode ter uma coisa Ela não pode ter sido negativo Então ela é muito interessante Então a gente pode fazer isso Mas ela não pode ter muito tempo Não pode ter que fazer isso Ta se apresenta Para isso você mudou Cara, é preciso Pelo menos Assim está não É difícil Você também tem que fazer isso É difícil Agora Acho que vou fazer isso... O que você vai fazer isso? É Ele diz que amigo, o Sousa.... Ele está na minha presidência Ele está na minha vida O que você faz isso? Você faz isso, você faz isso que você não faz isso? Nesse jeito, é a lei Nós fizemos isso... Como é que é que é que é isso? Certo, a gente quer saber se pode... ...�� dizer um pouco... Agora, a gente vai ver o vídeo? Isso é o vídeo? A gente não vai ver o vídeo. É isso, a gente vai ver o vídeo. Hoje a gente vai ver o vídeo, um pouco mais de um health. O que é isso? Eu acho que é um profundo. A gente não está falando que você tem que comer. Vamos ver o que é o melhor? A gente é muito pior. A gente não pode ver o que você tem que comer. O melhor? Vamos ver se ver. Vamos ver mais o que não podemos ver. Eu vou ver quem é o que você tem. Tem que ver o que é o melhor. Vamos ver o melhor. Como é o melhor? O pior é o capitão? Isso tudo é? É muito bom. Eu posso dizer que ele não tem um grande doramento. Ele está indo ao sul da minha vida. O que é a defensa? O que é a defensa? O que é a confidência? O que é isso? O que é isso? O que é o seu marido? O que é isso que você tem? E aí Salomo, é tudo bem. Bom dia, o qual é o que você conhece? É que? Quem não atrasa? Eles pintam. Aqui você pode não ter mão de você. Você nos ajuda de um estandar agora. Quem afeta a gente é um estandar. Quem é a defensa? Quem afeta? Quem afeta é um estandar e um estandar? É um estandar e um estandar. um 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 é 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 que eu vou afetar e eu estou falando Eu não teve uma defensa de ninguém a diferença por que você vai afetar você não tem alguma coisa a recyclar mas está daqui eu toque a defensa de ninguém um pouco de transferência eu teения eu vou afetar eu vou afetar eu vou afetar eu vou afetar e aí e aí Eu sou o Victor, agora eu vou ouvir. Eu vou ouvir o Simbo. É o Simbo. Simbo. Simbo com a gente. Você viu o Simbo? Eu estou ouvindo você. Você está ouvindo? Eu vou ouvir. Você tem a міza? Você tem a minha minha mãe? Você está ouvindo? Eu estou ouvindo a minha mãe. Enquanto o eowaw? Viní? 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 Ví? Viní? Viní? Conheci se você não está na situaçãoquela? O que você acha? O que você acha? Comheci se você comemos a situaçãoeling? Nós somos um homem Nós somos um homem Nós escolhemos um homem Nós podemos ter uma experiência com o que eu conheço Nós somos um homem Nós somos um homem Nós somos um homem É isso, é isso É isso Sim, é isso É isso Nós somos amigos Nós somos amigos Obrigado por assistir. OfWAK Para o Inimutara isロ kleinamente Ele falou plena Ele me pediu Ele disse que ele ficaria contigo Ele fez isso Ele falou nada Hoje a gente está fazendo isso. Você éา convéciada a Morgoana. A Pamu na posição. A Pamu é que você lhe faz um rio. Eu estou dizendo que a Pamu é muito ruim. O que ela diz o quê? Você é muito ruim. Vamos ver se ele. Vamos ver se ele vem aqui. Auden que a Pamu... Você está me falando isso. Eu acho que não soubermos. Eu quero dizer, com você os para eis filhos, você pode me ouvir comigo, Você não é笑. Se você for a professora que você já saiu? Se for a defensa, é sendo que ele está fazendo isso. A gente vai lá. Não soubesse. Tem que falar isso. Tereza. Você não pode dizer? Daniel Holacost. Heu? Beberíamos. Bem-vindado. Ele não se pode dar certo. Em palavra você? Sim, que não. Era mais que ia dizer. Bem-vindado. Bem-vindado. onu não vê assim. Jesus viu aí? e então esse é o salmão sim, é só vindo eu vou dar a gravação eu vou dar a gravação eu vou dar a gravação o que? é um dia eu vou dar para a gravação eu vou dar a gravação eu vou dar a gravação por que eu quero dizer eu vou dar a gravação Muito obrigado. Muito obrigado.